Música Caríssimos irmãos e irmãs, estamos aqui na igreja de Nossa Senhora de Anguera, a noite já está chegando, lá adiante está a cruz, eu quero mostrar para vocês, o trabalho que nós estamos fazendo aqui, colocando as lâmpadas, as lâmpadas de LED já estão sendo colocadas aqui na igreja, só para vocês terem uma noção, então aqui do lado, desse lado ainda não tem nenhuma, nenhuma, aqui no centro, temos este corredor aqui, com as lâmpadas já colocadas, mas aqui na lateral, algumas já foram colocadas, e acredito que em breve, com a graça de Deus, a gente conclui essa parte, ainda falta muita coisa, depois vamos ter que pintar a igreja toda por dentro, há muita sujeira de tinta, de material que caiu aqui no piso, mas isso aí é o mínimo, a gente limpa tudinho, vai ficar tudo bonito, então eu quero pedir a você, que nos ajudou até agora, que continue nos ajudando, mesmo nesse tempo de dificuldade, as pessoas que não puderem, rezem para que a gente consiga, se você pode, faça sua contribuição para a gente concluir esse trabalho aqui, na casa da Mãe Santíssima, Nossa Senhora de Anguera. Se você quer contribuir, na descrição deste vídeo, e no primeiro comentário, vai estar, os dados da Associação Nossa Senhora de Anguera, e você pode nos ajudar, a terminar esse trabalho. Com a graça de Deus e as bênçãos de Nossa Senhora, peçamos a ela que abençoe todas as pessoas que contribuíram para que chegássemos a essa etapa, peçamos que abençoe e recompense todos aqueles que estenderam as mãos para que a gente conseguisse o que já conseguimos até agora. Rezemos uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que interceda Jesus, para que o Senhor recompense e abençoe todos aqueles que, de coração generoso, irão estender suas mãos para ajudar na conclusão deste trabalho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Glorioso São José, rogai por nós. Paz e bem. Deus abençoe e recompense a todos.